Mais um vídeo aqui do canal de AvaKinLife, que vocês estão me estressando, mas se bem que eu tô sentindo um gosto, tô sentindo, sabe, será que volta aí o hype do AvaKinLife? Será? Se não volta, eu não tô nem aí, porque eu tô jogando, porque agora eu tô gostando de jogar de volta, então, né, você tá aí trazendo, tá, mas, ó, se você já se inscreveu no canal, se você já se tornou membro, você já me mudou uma foto sua pelado na deb... É brincadeira, eu tô brincando, tá, é brincadeira, eu sou brincalhona assim mesmo, mas vamos lá começar aqui, jogar AvaKinLife, inscreve-se no canal, vamos assinar a moça de membro aí, que é apenas 1h99, me siga em outras minhas redes sociais e me siga lá na Twitch, que eu faço... Lá na roxinha, né, porque é... Ai, eu vou falar na Twitch mesmo, YouTube, eu sei que você não gosta, mas vamos me seguir lá na Twitch, que eu faço live quase todo dia, faço live aqui no YouTube também, faço várias baixarias no Instagram e no TikTok, e um beijo na sua boca que tá assistindo e vamos jogar AvaKinLife aqui com vocês. Vamos girar aqui a roleta! Será que vem Playstation? Ah, ah, eu gostei porque me mandaram o máximo que tinha, né, e eu tô percebendo aqui que não tá travando tudo não, porque no último vídeo da AvaKinLife dei umas travadas, mas agora eu não sei o que aconteceu... Ih, tá dando... Não, tá dando umas travadas não, tá... Tá normal, hein, tá... Tá sussa, tá suave, suave na nave, tio, que agora... Ai, mamão, agora eu falo giras de todo o país, né, só de onde eu moro, não, tá, que eu sou internacional. Gente, esse VIP, eu acho que eu vou assinar o VIP, não hoje! Hoje não vou assinar VIP, vocês vão aí, eu vou ficar com gostinho de VIP, porque eu quero aqueles corpos, gente, eu preciso daquele corpo pra mim, eu preciso daquele silicone industrial, então eu preciso ir na bombadeira, tá, então eu preciso desse VIP, só que eu, gente, eu não sei o que eu vou... Eu assinando, por exemplo, eu vou assinar o mais barato, porque eu não vou assinar... Eu não vou assinar R$75,00, não, porque eu não tô aviçando, não, tá, eu não vou assinar R$75,00, não, eu vou assinar o de R$25,00, e olha lá, tá, eu assinando aqui, esse, o de bronze, eu tenho o direito a... Como é que fala? Eu tenho o direito a corpo? Me digam, ou é só no prato ouro? Se eu assinar o mais pobre que tem, eu tenho o direito a corpo? Tem o que tem, né, Vaclif, por favor, vamos me ajudar com o seu pobre, eu tô voltando a jogar aqui, eu jogo agora, inclusive a Vaclif, me manda um VIP aí grátis, Vaclif, por favor, eu sou sua filha, sabia? Gente, eu tenho três anos que eu jogo a Vaclif, e eu não sei mais como montar nenhum look, eu vou ver aqui na loja, se eu quero comprar alguma coisa, porque eu fazia muitos look com isso, agora, gente, eu não tenho um... Tem como botar aqui, eu acho que eu tenho um filtro, né, cadê moeda, vamos botar a Vaclif, porque eu só tenho a Vaclif, eu quero comprar uma coisinha nova. Não, Vaclif, esses cabelos de prástico, os cabelos nem... Não, Vaclif, é o cabelo da Dua Lipa, no filme da Barbie, eu... Ai, será que esse lookão aqui é tudo? Não, gente, eu queria um lookão, gente, faz tanto tempo que eu não gasto nada no Vaclif, eu quero gastar, eu tenho mais de 30 mil a vacões, o que é que eu tenho que comprar aqui? Deixa eu ver conjunto, será que tem um conjunto? Ai, eu achei esse conjunto tudo, as cores, mas eu não gostei aqui não. Eu quero outro, esse aqui é só pra quem é VIP, ai, esse aqui é lindo, ai, que lindo, é um pouquinho mais mota, mas é lindo, mas é só VIP. Não acredito, Vaclif, você tá fazendo uma palhaçada dessa comigo? Eu não posso nem ser mais bonita, e se eu botar... Ai, se eu fazer um look bem vagabundo, assim, dos anos 2000, porque agora, amor, eu não nasci dos... Não, eu nasci sem dos anos 2000, porque eu sou de 2005, então eu posso ser considerado uma vagabunda dos anos 2000 também? Eu quero fazer um look só com uma sainha, bicutinha. Uma mini saia que quando eu abaixo aparece toda a minha xereca. Meu Deus! Eu gosto assim, eu só ando assim, ah, gente, eu só ando... Agora eu só ando assim, com a xereca pra fora. E olha que eu nem xereca eu tenho. Ai, que lindo! Nossa, gente, que lindo! Ah, não, Vaclif, será que eu vou ter que recarre... Mas quando eu me torno VIP, eu não ganho meio mundo de crown, não. Porque esse becar roupa é carinha de crown. Olha a maimota que me bota com a vacaões. Eu queria isso... Não, esse aqui... Não, esse aqui tá bonito. Gente, eu queria um negócio assim. Olha que lindo! Ah, não, Vaclif. Eu tenho depressão, ansiedade, crise de pânico, leptospirose, diarreia, pressão alta, pressão baixa, dor na cabeça, dor no pâncreas, dor no pé, capanhar de maracujá. Tenho vários problemas. Mas essa maquiagem, amiga, que maquiagem é essa? Não, mas essa aqui é tudo. Ah, essa aqui, eu acho ela tudo, viu? Ah, essa roupa aqui. Ah, eu tenho um lucão ainda, porque eu não tava carregando no vídeo anterior, tá? Mas eu tenho um lucão ainda, babadeiro, aqui no Vaclif. Olha aqui, eu vou até botar esse aqui, ó. Eu tenho um lucão sim, babadeiro, aqui no Vaclif. Vou até trocar só meu baby hairs. Botar a cidade da cor do... Olha aqui, mas eu tenho um lucão no Vaclif. Gente, será que eu mudo o meu rosto no Vaclif? Eu vou ver se eu mudo aqui a cor da sobrancelha pra ficar uma coisa bem platinada. Será que rola? Aí eu acho que rola, né? Aí fica tudo. Olha aqui, ficou tudo. Mas eu acho que se eu tirar o colar, fica mais bonito, porque tá muita informação. Não, ficou mais bonito assim. É, deixa eu ver. Gente, vocês querem que eu faça um remake aqui no Vaclif? Eu mude totalmente assim meu estilo, meu rosto. Porque eu quero mudar meu rosto, hein? Eu acho bonito. Mas eu acho que eu quero mudar. Olha aqui, olha aqui, ficou bela, não foi? Ficou belíssima aqui, mas eu quero trocar. Quero ver se eu troco meu rosto. Se vocês querem que eu troque meu rosto, se vocês quiserem, comenta aqui embaixo que eu troco. Eu quero ir num lugar que tenha muita safadeza. Então, o que você vai fazer safadeza aqui no Vaclif? De chegar dizendo que eu quero dar pra 50 ou não? Nossa! No hospital sempre tem jeito, né? Mas tem boate. Não, boate vai ter uma zoada de... Piscina. Ah, eu acho que na piscina, na piscina vai ter os homens só de sunga se marcando só a bilola. E eu vou ver. Olha, até que tem... Ei, recebi uma mensagem de Geraldo. Quem é esse Geraldo? Henrique. Ai, gente, porque ele tem a foto... Isso é ele? É noivo? É noivo meu, vou dar em cima mesmo assim. Oi, gostoso. Gostoso. Que tesão. Vou mandar assim mesmo, né, gente? Mas ele me mandou o quê? Ai, só mandou Henrique. Meu amor, me chame de meu amor da sua vida. Ai, fecha isso aqui, que merda é essa que eu entrei? Pera aí. Veio tirar o avac da falecida, então vim trazer o avac Life de volta. E eu vim tirar e eu vim beijar sua boca também. Gostoso. É, meu amor, já chega assim. Cadê? Cadê a sacabunda daqui? Ai, eu quero tomar um banho. Eita, que delícia é esse de banho, hein? Olha aí que tesão. Essa menina aqui é muito da feia, Marina, mulher. Sai daqui, que tu tá muito da horrorosa. Sou casado. Mas eu posso ser sua amante. Que tal? É, é só assim. Deu meu jeitinho de cínica de ser. Mas tem um menino aqui bem bonito. Pera aí que tá todo mundo correndo quando eu entro. Eita, quem é isso? Gostoso aqui. Celácia. Ih, eu já tô recebendo fora. Não. Tá bom, você é horroroso, seu branqueiro safado. Eu não quero você, não. Que eu não estou a fazer pardos, não. Eu quero negrões. E travou aqui. Não, a gente não tá travando tudo aqui no meu Avakin Live, viu? Ué, a gente tá travando quando eu boto tela cheia. Ai, voltou. Oi, Celácia. Gostoso. Já entra sim, hein? Vou até mandar uma solicitação de pedido pra ele. Pra ele adicionar, amigo. Eu achei ele gostoso. E ele tá digitando, hein? E ele tá correndo de mim, é? Ih, a gente tá correndo de mim. Por quê? Ei, ei. Ei. Quem é essa vagabunda aqui? LKWD Miss Waters. Oi, mulher. Tudo bem? Por que a LKWD não fala, né? Por que ela não fala comigo? É porque eu sou negra, é? Gente, quer isso? A LKWD não fala comigo, não? Por que ninguém quer falar aqui comigo? É só porque faz tempo que eu não entro aqui no Avakin Live. Ninguém mais quer falar comigo, não? Nem o próprio Avakin Live? Eu vou falar aqui com o ceifador. Oi, ceifador. Oi, ceifador. Delícia. Quer ceifar minha xerelca? Gente, isso aqui é um... Olha, eu vou te falar. Apesar de tudo, senhorita, eu não sou o louro. Eu sou um sanjim do futuro. Sou um pouquinho diferente do louro que você conhece. Meu amor, deixa de doença que nem com você. Eu tô falando, seu esquizofrênico safado. Deixa de ser esquisito. Eu mandei mensagem aqui pro ceifador. Vamos ver se ele me responde. Eu acho que ele não vai me responder, não. Mantenha a postura. Mas eu tô posturada. Perturbar o povo da escola lá é lotado. Mas eu quero falar com você não, meu amor. Que além de você ser horrível, eu dei em cima de você, você quase que me bate. Sabia que é crime? É. Mas parece que não. Mas eu vou pra escola. Já que ele falou que ela é na escola, a escola é lotado, eu vou na escola. Porque eu fui no vídeo passado, na escola. A Avakin Live que anunciei. A Avakin Live que o jogo com anúncio. Gente, se eu comprar o VIP Bronze, que merda é essa? Se eu comprar o VIP Bronze, eu não tenho anúncio não, né? Mas eu faço anúncio aqui do meu vídeo. Assistam, compartilhem, assistam até o final. E cliquem em visitar no centro, porque eu tenho muita conta pra pagar. Por favor, vamos me ajudando. Cheguei aqui. Que baixaria é essa aqui? Cheguei. Cheguei. Peraí. Cheguei. É porque eu não sei digitar o direito não, porque eu sou um pouco analfabeto. Cheguei. Escondam seus... Ai, que delícia. Esse batatinha. Nossa, peraí. Que deu... Travou meu jogo. Avakin Live. O que que tá acontecendo? O que tá travando meu jogo? Gente, tá travando aqui tudo. Gente, eu tô pensando que eu acho que é por conta do emulador. Batatinha. Gostoso. Olha aí, que delícia. Vamos namorar. Eita, a escola é lotada mesmo, viu? Ai, não. Ele tem a cabeça muito grande. Ai, não. Esse é esquisito, amigo. A cabeça é maior do que teu corpo todo. Ai, não quero mais, não. Quero mais, não. Quero mais, não. Tua cabeça é muito anormal. Quem namora em joguinho hoje de emprego em 2023? Eu, por quê? Qual é o problema? Israel, hoje sou o professor de vocês. Nossa, que professor gostoso. Mas é esse branquinha aqui mesmo, é? Virgem Maria, não. Retira o que eu disse. Sai até de perto de mim, que eu não quero mais ouvir falar de você, não. Tá? Esse batatinha é muito... Olha, tá vendo que essa menina tem corpo? Essa... A Ico. A Ico, mulher, me presta esse... Olha aí que a Ico tem um peitão. A Ica tem um cuzão. Eu também quero ter um peitão. Eu também quero ter um cuzão. Porque todo mundo na Vaglife tem e eu não. Até rimorrem. Eu sou rapper, meu amor. Escatu com o Delo, Delo. Pau no cu, pau no peito. Tchaca com o Tchaca, balança essa perereca. O meu nome é Dani Bond e eu tenho uma pré. Tchaca, se tu não acredita, vou mostrar para você. Mas quando eu mostrar, você vai ter que lamber. Não vem com desculpinha, não vem com piadinha. Eu faço o que quiser, porque a Tchaca é minha. Eu desço e rebolo em cima da tua ola. Minha tchaca é poderosa, hein? Bola e tua bilula. Tão mandando estragã aqui. Eu não vou seguir o Instagram de ninguém. E eu não vou nem divulgar no vídeo do Instagram de ninguém. Não, vou divulgar o meu estragã. Tá? Não vai aqui não. Vou até sair aqui que disseram que tem muita baixaria. Não tem baixaria nenhuma. Ninguém me quer aqui no Avac Live. Ninguém nunca me quis. Pera aí. E esse Geraldo só vive rindo. Vai me beijar na minha boca que é bonada, né? Não tem problema não, mamão. Eu quero ir embora. Eu quero ir para a Vaquim Plaza. Não, tem um lugar. Sabia que era para ter um lugar mais sexy aqui no Avac Life. E eu acho que eu vou criar. Por do sol na boate. O shopping, refúgio, salão de Cresprúsculo. Não, gente. Eu quero... No hospital. No hospital. Eu vou no hospital. Dar uma de enfermeira. Eu acho que vai dar bom. Cheguei, mas cadê os homens? De homem aqui só tem esse Caio, que esse pé é horroroso. Escondam seus maridos. Eu cheguei. Beijo na boca de tudo. Ah, esse aqui até que é bonito. Olha a lua. A Laís é um pouco esquisita. O Caio é um gostoso. Oi, Caio. Gostoso. Eu estava chegando um menino agora, hein? Eu tenho mais para lá. Quem é esse doido aqui dançando? Mulher, você está dançando no hospital. Você tem problema, é? Você dançando no hospital. Você tem problema? Sua ridícula. Aqui é um lugar de oração. Aqui é lugar de oração. Né? De dança, não. E esse seguinte... Ah, amor. Sou filha do Avak. Vamos fazer o quê? Só ainda tenho aí sim, minha. Ai, mãe. Tem dois irmãos aqui gostosos. É o Gustavo Rocha e o Túlio Rocha. Nossa, nossa, me apaixonei nos gêmeos. Eu revezo em cada um. É o bicho da boca de um. Eu senti uma, depois senti outro. Entendeu? Olha aí. Já está com a cara aqui, hein? O menino da minha pré-checa. Não, calma lá. Está vendo que eu não dei liberdade, não? Espera. Gente, por que essa menina está com a cabeça tão... Espera aí que até eu não raciocinei. Por que essa menina com a cabeça não é tão grande? Ela tem problema, hein? Olha, o Caio me mandou mensagem. Caio, vamos namorar. Vamos ver se ele me responde. E a Lu é minha fã. Júlia do cu largo. Mulher, que nome é esse? Júlia do cu e da cabeça larga, né, mulher? Porque essa cabeça... Seu cu for igual essa cabeça, meu amor. É um buraco negro, viu? E ninguém quer me namorar? Beijo. Eu vou encerrar o vídeo aqui agora, porque eu não aceito não. Gitar anúncio de novo. Gitar o que está junto do Mercado Unido. Abre sua conta. Não. Não vai abrir conta de nada, não. Vou até sair aqui dessa... Dessa sala que eu não estou gostando, não. Agora, o que é que tem mais por fazer aqui no... No Avakin Life? Hein, galera? Amigos. Ah, eu posso aceitar a solicitação, né? Acho que eu vou aceitar a solicitação. Não, esse Israel... Israel era o da sala do... Que era o professor, né? É mesmo, eu vou aceitar quem é pobre também, né? Não tem problema, não. Tem como aceitar? Olha aí, tem. Ah, tem como aceitar todo mundo de uma vez, é? Ai, que... Ih, tem... Ai, que tudo eu pensava que tinha. Só tem como aceitar de um por um. Nossa, eu estou levando o susto porque antigamente era o que todo mundo pedia, né? Principalmente quem gravava a Avakin Life. Para aceitar todo mundo de uma vez. Que parece que tinha, mas agora só tem como rejeitar todo mundo de uma vez. Vamos para finalizar aqui o vídeo. Só volta a 16 pessoas. Vamos aqui aceitar todo mundo, né? Estou aceitando aqui todo mundo da Avakin Life. Inclusive, eu quero presentes. Quem é VIP? Pode mandar item VIP. Para quem não é VIP? Me respondam aqui nos comentários. Porque eu acho que eu ouvi alguém falar que não... Já tem como botar foto agora de perfil também? Porque esse povo está botando uma foto toda estranha. Acho que está tendo safadeza. Foto de homens pelados e mulheres peladas. Aqui dentro da Avakin Life, sabia? E eu não estou sabendo. E ninguém mostrou para mim. Tá? Ninguém mostrou para mim. Eu queria que mostrasse, mas vamos lá. Aqui terminando de aceitar todo mundo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Último, último. Um beijo para você. Terminei aqui. Então, gente, esse é o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostar desse, se gostei, compartilhe esses gostos de meus que queriam mais vídeo da Avakin Life aqui no canal. Estou trazendo pelo menos um por semana. Se vocês quiserem, eu até aumento a duração. Mas, por enquanto, é essa. E se vocês quiserem que no próximo vídeo, eu compre o VIP e comenta aqui embaixo. Beijo para você. Um beijo na boca e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.